Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju Estamos de volta para comentarmos mais uma lição da nossa revista da CPAD E nessa lição de número 4, que tem como tema, o drama de Jó Nós vamos estudar essa lição que traz um conteúdo maravilhoso E certamente nós iremos tirar várias lições para aplicação nas nossas vidas pessoais Antes de darmos continuidade, eu gostaria de fazer alguns pedidos Se você é novo aqui no canal, clique no botão que está por baixo com o nome inscrever-se E se inscreva no nosso canal, ao lado tem um sininho, marque esse sininho para receber todas as notificações Sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, você vai receber uma notificação E também, deixe o seu joinha, porque isso ajuda no crescimento do canal Quando alguém dá um joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante E dá uma exposição maior aos nossos vídeos E com isso, alcançamos um número maior de irmãos E conseguimos abençoar com esse estudo bíblico Também, deixe um comentário aqui por baixo, dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade, estado e denominação E eu faço questão de responder todos os comentários que forem deixados aqui abaixo dessa aula E por último, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp Que eu tenho certeza que você também vai abençoar a muitas vidas através desse conhecimento Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você Para que você possa acompanhar a lição Então, drama de Jó Aqui na tela do computador, você já pode ver que drama é uma expressão usada Para designar uma situação comovente Que envolve sofrimento ou aflição Até poderíamos dizer, é o sofrimento de Jó, a aflição de Jó A história comovente de Jó Então, esse é o significado O textuário diz E disse No sai do ventre da minha mãe E no tornarei para lá O Senhor deu e o Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Jó capítulo 2, versículo 21 A verdade prática diz A despeito das grandes provações Que se abatem em nossa vida A luz do exemplo de Jó Devemos permanecer fiel ao Senhor A leitura bíblica em classe Ela se encontra no livro de Jó Capítulo 1 Do versículo 13 ao versículo 22 E do capítulo 2 Do versículo 6 ao versículo 8 Você pode fazer a leitura aí Através da sua Bíblia Eu não vou fazer a leitura para ganharmos tempo Essa lição, ela traz três objetivos O primeiro objetivo é revelar que A forma O primeiro objetivo é revelar De que forma as tragédias Que se abateram sobre Jó Atingiram seus bens O segundo objetivo é explicar De que forma Jó teve sua família Destroçada pelos ventos E o terceiro e último Demostrar de que forma Jó teve a sua saúde física E mental abalada Então esses são os três objetivos Que nós temos que atingir Na nossa aula E vamos agora para a introdução Você pode acompanhar aí na tela Do computador A aprovação de Jó Fez com que sua vida Se tornasse um verdadeiro drama Nem mesmo os mais aclamados cineastas Seriam capazes de dramatizar Algo semelhante Da condição de homem mais rico E admirado do oriente Ele tornou-se Não apenas um pobre moribundo Mas na visão de seus amigos Um pecador revoltado E arrogante De uma vida abastada Piedosa E fraternalmente Estruturada Jó mergulhou em um mar de calamidade De repente Tudo se desmoronou Os rebanhos foram roubados E dizimados Os empregados foram assassinados E outros mortos em desastres Aparentemente naturais Os filhos e seu bem mais precioso Morreram Cenas difíceis De esquecer Refletir sobre como Jó reagiu A tudo isso É o objetivo dessa lição Então nós estamos aqui Então nós estamos aqui diante de De uma lição que vai Mostrar Que Mesmo pessoas boas Mesmo pessoas justas Essas pessoas Elas não estão Livres da calamidade Elas não estão livres De desastres E nós podemos perceber também Que Mesmo pessoas Pessoas ricas Pessoas que tem Muitas posses Muitos patrimônios Também não estão livres De doenças Não estão livres Da morte Não estão livres De sofrimento Porque quando nós olhamos Para um homem Como Jó Um homem justo Um homem reto Um homem que andava Diante de Deus Com sinceridade Que adorava Ao Criador Que Tinha prazer Acima de tudo Ele tinha prazer Em adorar Ao Criador Nas outras lições Que nós já estudamos Nós já vimos que Jó Ele não adorava A Deus Pelos bens Que Deus tinha cercado Ele Jó não adorava A Deus Pela A família Abençoada Que Deus tinha lhe concedido Muitos filhos Ele tinha sete filhos E três filhas E Para aquela cultura É Nós entendemos Que os filhos Eram o que? Um sinal de bênção E de uma hora Pra outra Jó Ele vê O seu mundo Desmoronando Ele vê O seu gado Sendo roubado Os seus camelos Sendo roubados Ele vê As suas ovelhas Sendo consumidas Pelo fogo E os seus filhos Também Perderem As suas vidas Agora imagine Que tudo isso É De uma forma Muito rápida Tudo isso acontecendo Praticamente Ao mesmo tempo Uma tragédia Atrás de outra Tragédia Uma má notícia Atrás de outra Má notícia E nós percebemos A fidelidade Desse homem Que mesmo Diante de Todo esse sofrimento De todas essas Situações adversas Que lhe aconteceram Jó Ele permaneceu Fiel a Deus Isso é um grande Exemplo Para os nossos dias Nós podemos Tirar várias lições Para fortalecer A nossa fé Para que Diante de um problema Que aparentemente Seja muito difícil Para mim Para você Nós vamos Olhar para A situação Desse homem Para Tudo que ele Enfrentou E a forma Como ele Enfrentou Então é Sobre isso Que nós vamos Aprender Dentro dessa lição Fidelidade Acima de todas As coisas Servir a Deus Acima de todas As coisas Amar o Senhor Acima de todas As coisas Nas horas boas Nas horas maus Tendo tudo Ou mesmo Quando você Não tem nada Que você Continue sendo Fiel ao teu Criador O primeiro Tópico Da nossa lição Diz o seguinte Tragédia De natureza Econômica Aqui nesse primeiro O autor O autor já havia destacado A riqueza E a prosperidade De Jó Medidas pela grande Quantidade de animais E servos A serviço dele Comércio Comércio e atividade Do campo Eram suas principais Atividades Então nós vemos Aqui E para ilustrar Você pode ver Aí Na tela Uma representação Claro que nessa tela Não está Nem metade Dos animais Que Jó Ele possuía Ele possuía As ovelhas Os bois Os camelos As jumentas Mas é apenas Uma pequena ilustração Para você Ter uma consciência Do tamanho Do patrimônio Que esse homem Ele possuía E o respeito Que ele herdou Na sua sociedade Não somente Pelo fato De ele ser Um homem Rico Porque quantos Homens Existem por aí Afora Que são Podemos assim dizer Podres De ricos Tem muita riqueza Tem muito dinheiro Tem muito patrimônio Mas São pessoas Desprezíveis São homens Que Eles Não são julgados Pelo seu bom caráter Diante da sociedade Embora eles sejam Muito ricos Muito poderosos São homens Que muitas vezes São julgados Diante da sociedade Pelo seu mau caratismo São ladrões São homens Avarentos São homens Assassinos Que mandam matar São Roubadores Então Não se julga Uma pessoa Pelo seu status Pela sua posição Nem pelo tamanho Do seu patrimônio Então O respeito Que Jó Ele conquistou E a admiração Perante Aquela sociedade Que ele viveu Não foi Não foi Somente por causa Do seu patrimônio Nem da sua riqueza Mas Por causa Do seu caráter Era um homem De caráter Era um homem De palavra Era um homem Exemplar Era um homem Que ele podia Dar bons exemplos Não somente Através de palavras Mas principalmente Através de ações E aí Existe um grande Diferencial Existe pessoas Que Elas Gostam De mostrar Para as demais Que elas São pessoas Justas Que elas são Pessoas Boas Então Quando elas Estão Falando Você Ouve as suas Palavras E você Fica admirado Mas Muitas Vezes Essas Pessoas Elas Dão Bons Exemplos Somente Com Palavras Mas Elas Não Vivem Absolutamente Nada Daquilo Que elas Falam E Jó Ele era Diferente Ele era Um homem De caráter Ele era Um homem Que ele Dava Bons Exemplos Tanto Através Das Palavras Como Principalmente Através Das Suas Ações E O Patriarca Jó Ele era Um homem Que ele Dava Exemplos Tanto De Palavras Quanto Com As Suas Próprias Ações Isso Tanto Dentro Da Sua Casa Com A Sua Esposa Com Seus Filhos Como Também Com Seus Funcionários Que era Muitos Funcionários Que ele Tinha Por isso Que ele Era um Homem Justo Ele Tratava Todos Os Seus Funcionários Com Justiça Sem Se Aproveitar Sem Sobrecarregar Os Seus Funcionários E Patrões Que Por mais Que eles Ganhem Muito Dinheiro Eles Nunca Querem Pagar Um Salário Justo Aos Seus Funcionários Então São Pessoas Avarentas Que Sempre Querem Acumular Mais Riquezas E Não Se Importa Com O Seu Próximo Isso Nós Não Encontramos No Patriarca Jó E Embora A Bíblia Ela Não Traga Todos Esses Detalhes Mas Pelo Seu Caráter Nós Podemos Julgar As Ações Desse Homem Então Ele Era Um Homem Justo Então Ele Jamais Ele Iria Agir Com Injustiça Para Com Seus Funcionários Nem Muito Menos Para Com Seus Filhos E A Sua Esposa E Aqui Mais Adiante Devido A Sua Grande Riqueza Não São Poucos Os Autores Que Igualam Jó A Grandes Indústrias E Empresários Contemporâneos Então Eu Até Está Aqui Nesta Bíblia Só Para Você Ter A Noção Do Tamanho Do Patrimônio Do Patriarca Eu Já Falei Isso Em Outras Lições Mas Eu Não Sei Se Você Teve A Oportunidade De Assistir As Outras Lições Então Gostaria De Trazer Aqui A Referência Que Está Aqui No Capítulo De Número 1 Que Diz Assim A Riqueza De Jó 7 mil Ovelhas A 113 Dólares Cada Dá Um Total De 791 Mil Dólares Somente As Ovelhas É 3 mil Camelos A 1525 Dólares E 40 Centos Dá 4 Milhões 562 Mil E 200 Dólares Então Olha só As Ovelhas O Seu patrimônio Em Ovelhas Deu 791 Mil Dólares Os Seus Camelos Deu 4 Milhões 576 Mil E 200 Dólares As Mil Juntas De Bois Deu 1 Milhão 634 Mil Dólares Porque cada um Está sendo avaliado No valor De 1 1634 Dólares Cada Camelo Também Está sendo avaliado Em 1525 E 40 Centos De Dólares E as Jumentas Individualmente Cada uma Delas Tem um Valor De 452 Dólares E No geral As 500 Jumentas Deu Um Total De 226 Mil Dólares O Patrimônio De Jó Baseado Aqui Nesse Contexto Ele Era Avaliado Em 7 Milhões 227 Mil E 200 Dólares E Hoje A cotação Do dólar Está Mais De 5 Reais Então Você Pode Multiplicar Esse Valor Aqui Por 7 Você Vai Ver Que Dá Mais De 35 Milhões De Reais Então Olha Só Sem Contar Os Detalhes Que nós Vamos Ver Mais Aqui Adiante A Produção Através Das Ovelhas Também Através Do Aluguel Dos Seus Camelos Também Das Suas Jumentas Que Eram Animais Muito Caros Na Época Então Então Valor Desse Patrimônio Ele Estava Crescendo A Cada Dia E Quando Nós Vemos Aqui Na Bíblia Nós Vamos Ver O Seguinte Jó No Capítulo 1 Versículo 10 Olha só O que o diabo Diz Por acaso Não Cercastes De Bens A Ele A Sua Casa E Tudo Quanto Tem Abençoaste As Obras De Suas Mãos E Aumentaste O Seu Gado Na Terra Então Perceba Que Essa Riqueza De Jó Ela Sempre Estava Aumentando Sempre Crescendo Se Multiplicando Então Era um Homem Que Ele Tinha Muito Dinheiro Ele Tinha Muitos Bens Ele Tinha Muitas Pessoas Trabalhando Nos Seus Campos Na Sua Fazenda Mas Para Jó Mais Importante Do que Os Seus Bens Do que A Sua Riqueza Era A Sua Fidelidade Ao Seu Deus Quando Nós Olhamos Para O Patriarca Para Os Seus Bens Nessa Fase Onde Tudo Estava Indo Bem E Quando Nós Olhamos A Segunda Fase Quando Ele Perde Tudo Nós Percebemos Que A Sua Forma De Adorar Ela Não Mudou Ela Não Foi Tocada Ela Não Foi Atingida Ela Não Foi Comprometida Pelo Diabo Então Então É Então é Tão Maravilhoso Quando Você Serve A Deus Não Pelo Que Ele Te Dá Mas Pelo Que Ele É Pelo O Que Você Sente Por Ele Quando Você Serve A Deus Porque Realmente Você Sente Prazer E Quando Tudo Que Você Faz Para Deus É Porque Realmente Você Sente Prazer E Não Porque Isso Se Tornou Um Fardo Ou Uma Obrigação Porque Na Realidade É Muito Ruim Quando Você Faz As Coisas Porque Alguém Está Te Obrigando Quando Você Faz Alguma Coisa Porque Colocaram Sobre Seus Ombros Um Fardo E Você É Obrigado A Carregar E Você Acaba Fazendo De Má Vontade Então Do Que Adianta Você Fazer Algo Para Deus Se Você Não Está Fazendo Com Prazer Com Amor Com Dedicação Se Você Faz Porque Estão Impondo Aquilo E Eu Costumo Dizer Que A Obra De Deus Ela Não É Um Fardo Trabalhar Na Obra De Deus É Um Privilégio Mas Como Nós Sabemos Tudo Que O Homem Coloca Suas Mãos Acaba Estragando Então Muitas Vezes A Obra De Deus Ela Parece Um Fardo Mas Não Porque Ela É Um Fardo Em Si Mas Porque Alguns Homens Arrogantes E Prepotentes Transforma A Obra De Deus Em Fardo Pensando Que Eles São Os Donos Da Obra Os Donos Da Igreja Quando Na Realidade A Igreja Existe Ela Tem Um Dono E Esse Dono Se Chama Jesus Tanto 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 Que A Igreja Não É Cabeça A Igreja É Corpo E Jesus Ele É O Cabeça Da Igreja Por Que Porque É O Cabeça Quem Guia Quem Controla É A Cabeça Que Controla Todo Corpo Então É Jesus Que Está No Controle Mas Quando Nós Olhamos Aqui Esse Contexto E Nós Vemos Que O Patriarca Ele Era Um Diferencial Na Sua Época Diante Da Sua Sociedade Que Ele Poderia Se Tornar Um Homem Prepotente Um Homem Arrogante Um Homem Orgulhoso Mas Ele Permaneceu Com A Sua Humildade Tratando Bem As Pessoas Dando Conselhos Como Nós Vimos Na Outra Lição No Capítulo De Número 4 Capítulo De Número 4 Nós Vemos O Versículo 3 Você pode Fazer a Leitura Leva Para Sua Classe O Capítulo 4 Versículo 3 E 4 De Jó Nós Vemos Jó Como Conselheiro Fortalecendo As Pessoas Aqueles Que Estavam Fraquejando Ele Levantando Através De Uma Palavra Então Esse Era O Caráter De Jó Esse Era O Comportamento De Jó Diante Da Sua Sociedade Diante Dos Nós Podemos Ver que A riqueza Era muito Grande E aqui No decorrer Da lição Veremos A forma Como o diabo Foi atacando Minando Todas as suas Riquezas Assim De repente De uma Hora Para Outra Ele Começa A Perder Tudo Mas Não Perdeu A sua Fé E a sua Confiança No Deus A quem Ele Servia Segundo Subtópico Diz O Sucesso O Sucesso Na Esfera Do Campo A Atividade Do Campo Era Sem Dúvida O Principal Negócio De Jó O Fato De Que Ele Tinha Tantas Juntas De Bois A Seu Serviço Demostra Que Ele Era Um Agricultor Que Possuía Uma Grande Extensão De Terras E Não Um Nômade Como Alguns Autores Suponem Estudiosos Destacam O Fato De Que A Palavra Hebraica Abudah Encontrada Somente Em Jó E Gênesis 26 14 É Uma Referência Direta A Lavoura E Ao Cultivo Da Terra Os Bois E Da Mesma Forma As Ovelhas Ofereciam A Proteína Animal As Ovelhas Juntamente Com As Suas Jumentas Alimentavam A Produção De Laticínios Isso Fazia De Jó Um Verdadeiro Empreendedor No Sentido Moderno Então Eu Já Tinha Falado Isso Em Outra Lição Que Quando Nós Olhamos Para Esse Patrimônio Que É Descrito Aqui Esse patrimônio De Jó Que É Descrito Como As Suas Sete Mil Ovelhas Três Mil Camelos Mil Juntas De bois E 500 Jumentas Isso Aqui Era O Que Ele Tinha Isso Era O Que Ele Possuía Mas Esse Patrimônio Todos Esses Gados Essas Ovelhas Camelos E Jumentas Fazia Com Que Ele Tivesse Várias Fontes De Vendas Ele Poderia Vender A Lã Das Ovelhas Ele Poderia Também Vender As Ovelhas Vender A Carne Das Ovelhas Ele Poderia Vender O Boi Ele Poderia Alugar As Jumentas Ele Podia Alugar Os Camelos Que Era O Principal Meio De Transporte Da Época Então Olha só Ele Era Dono Da Maior Transportadora Da Época Então Era Um Homem Que Tinha Muitas Postes Era Um Homem Que Tinha Muita Riqueza Então Quando Você Tem Eu Costumo Dizer Que Você Tem Um Patrimônio Você Tem Digamos Que Você Tem Um Milhão Esse É O Tamanho Do Seu Patrimônio Um Milhão Baseado Em Um Milhão Mas Esse Patrimônio Ele Pode Trazer Para Você Várias Fontes De Renda Dependendo Da Forma Como Você Vai Pegar Esse Patrimônio Esse Dinheiro E Fazer Aplicações Investimentos E Vai Te Terceiro Subtópico O Ataque Do Diabo Na Esfera Comercial Satanás Atingiu O Centro Das Atividades Comerciais Do Patriarca O Adversário Procurou Retirar Aquilo Que Graças Ao Trabalho Douro Jó Havia Conquistado Assim Destruiu Os Animais E O Pessoal A Serviço Dele Desestabilizando O Financeiramente Seu Negócio Foi A Bancarrota Sem Animais De Carga O Transporte Estava Prejudicado Então Perceba Que O Ataque Foi Forte Prejudicou Completamente Seus Negócios Como Por Exemplo Diante Dessa Pandemia Quantos Empresários Quebraram Quantas Pessoas Que Tinham Iniciado O Empreendimento E De Uma hora Para Outra Quebrou Imagina Uma pessoa Pegar Todo Seu Dinheiro Que Juntou Dos Tempos Que Saiu Do Trabalho De Uma Empresa E Resolveu Abrir Um Comércio Investiu Todo Seu Dinheiro Ali E De Repente Surge Essa Pandemia E Os Governadores E Os Prefeitos Lançam Seus Decretos Que Os Comércios Tem Que Ser Fechados E Agora Como É Que Fica Essa Situação Todo Dinheiro Foi Investido Ali E Muitos Não São Donos Dos Prédios Eles Tem 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 Alugar Pagarem Aluguéis Caríssimos Como Os Shopping Pessoas Que Tem Lojas Dentro Dos Shopping Então Olha só Que Situação Claro Que No Sentido De Jó Foi Em Outra Esfera Mas É Basicamente Isso Que Que Nós Estamos Vendo Foi Completamente Comprometido O Seu Comércio E Agora Diante Dessa Situação Ele Tinha Perdido Os Seus Meios De Transporte Seus Camelos Ele Tinha Perdido Os Seus Bois Ele Tinha Perdido As Suas Ovelhas Ele Tinha Perdido Seus Funcionários E Eu Até Trazia Um Ponto Muito Importante Que Você Também Pode Levar Para Sua Classe Que É O Seguinte O O texto Que Nós Lemos Aqui Dessa Livro Diz Que Jó Ele Tinha Muitos Funcionários Esses Funcionários Eles Tinham Esposas Eles Tinham Filhos E Eles Morreram Em Pleno O Exercício Da Sua Função Eles Estavam No Trabalho Agora Imagine A Preocupação Do Patriarca Pelo Fato De Ter Perdido Todos Os Seus Bens Pelo Fato De Seus Filhos E Pelo Fato De Ter Perdido Todos Seus Funcionários Ou Quase Todos Porque Apenas Um Escapava Para Trazer A Notícia E A Preocupação Também Com O Apoio Que Ele Teria Que Dar As Famílias Dos Seus Funcionários Que Foram Mortos Dentro Da Sua Fazenda Exercendo O Seu Trabalho Então Tudo Aquilo Ali Vai Chegando Na Porque Agora Nós Podemos Ver Que Todos Esses Acontecimentos Não Vem Somente Na Esfera Econômica Não Já Parte Também Agora Para A Área Emocional Psicológica E Mais A Frente O Outro Impacto Que É Na Área Física Quando Ele Também É Atingido Com Aquela Enfermidade Então O Quarto Subtópico Diz O Ataque Do Diabo Na Esfera Do Campo Da Mesma Forma Que Atingir Os Negócios De Jó Na Esfera Comercial Satanás O Atingiu Também Na Esfera Do Campo Destruindo A Sua Fonte De Produção De Proteínas E Laticínios O Diabo Atingiu Em cheio Toda Fonte De Sua Riqueza Era Preciso Muito Equilíbrio Para Não Se Desesperar Diante De Um Quadro Tão Sombrio As Vemos Alguns Vídeos Que Nós Ficamos Indignados Como Por Exemplo As vezes Você Vê Pessoas E Isso Você Vê Constante Nas Redes Sociais No Youtube Pessoas Que Estão Ali Trabalhando Para Ganhar O Seu Sustento Para Levar O Pão De Cada Dia Para O Seu Lá Estão Ali Com Carrinho De Frutas Estão Vendendo Frutas Na Rua Em Algumas Praças De Repente Vem Os Funcionários Do Governo Pessoas Que Trabalham Vendedores Ambulantes Fique Ali Nas Praças Ou Em Alguns Outros Locais E Vai Lá E Prende Toda A Mercadoria Um Dia Eu Estava Vendo Um Vídeo Em Que Eu Presenciei Um Acontecimento Semelhante A Esse Onde Aquele Senhor Quando Ele Viu Toda Sua Mercadoria Sendo Apreendida Ele Ficou Desesperado Ele Saiu Correndo Como Louco Procurando Carros Para Se Jogar Na Frente Porque Para Ele Não Fazia Mais Sentido Viver Porque Tamanha Injustiça Que Estava Acontecendo Ali Ele Só Estava Trabalhando Fazendo O Seu Trabalho Ele Não Estava Roubando Ele Não Estava Fazendo Mal A Ninguém Ele Só Estava Exercendo A Sua Profissão Que Era Vendedor Ambulante Ele Estava Vendendo Para Levar O Pão De Cada Dia Para O Pelo Fato De Perder Aquela Mercadoria Ali Ele Ficou Desesperado Ele Ele Tentou Se Suicidar Pular Na Frente De Um Carro E Ele Fez Isso Se Deitou Na Pista Na Frente Do Carro Os Carros Pararam Porque Ele Perdeu Aquela Mercadoria Ali Agora Imagine Que Jó Ele Perde Completamente Todo Seu Patrimônio Como Não Estava A Mente Deste Homem Certamente Ficou Com Insônia Não Conseguia Dormir Quem Consegue Dormir Diante De Uma Tragédia Como Essa Quem Consegue Deitar A Noite E Dormir Quando Você Vê Que Perdeu Todo Seu Patrimônio E Tem Dívidas Para Pagar Então A Situação De Jó Ela Era Mais Complicada Do Que Nós Possamos Imaginar Às vezes Nós Citamos O Livro De Jó A Passagem Pregamos Mas Nós Não Imaginamos Realmente Como Estava A Mente Daquele Homem Ah Moisés Mas Jó Ele Confiava Tanto Em Deus Que A Sua Mente Era Inabalável Ele Não Se Deixou Abalar Jó Ele Era Um Homem Comum Como Eu E Como Você E Mesmo Homens Que Têm Uma Fé Que Podemos Dizer Uma Fé Inabalável Nesse Deus Em Muitos Momentos Eles Também Se Desesperam Que Dizer De Elias Seus Cinquenta Vai Até A Presença Dele Diz Homem De Deus Assim Diz O Rei Desce Depressa Ele Diz Se Eu Sou Homem De Deus Desça Fogo Do Céu Consumo Aqui E Seus Cinquenta E Por Duas Vezes Ele Fez Isso Só Não Fez A Terceira Porque Aquele Terceiro Capitão Ele Se Humilhou Ele Implorou E Pediu Por Misericórdia E Mais A Frente Nós Vemos O Que Elias Enfrentando Homens Profetas De Baal Profetas De Asera 850 Profetas Falsos Profetas E Vencendo Todos Eles Fazendo Desse Fogo Do Céu E Consumir Aquele Sacrifício Aquele Holocausto Mas De Repente Jezabel Diz Que Quer A Cabeça Dele Ele Se Desespera Ele Foge E No Seu Ânimo Ele Pede A Morte Qualquer Homem Por Maior Que Seja Sua Intimidade Com Deus E A Sua Fé Em Um Determinado Momento Ele Se Abala Então O Ataque Do Nosso Adversário Como Você Pode Ver Aqui Nessa Ilustração Seus Inimigos Eles Começam A Surgir Primeiro Vem Os Sabeus E No Capítulo Capítulo 1 O Versículo 15 Diz E Eis que Deram Sobre Eles Os Sabeus E Tomaram E Tomaram E Os Moços Feriram Ao Fio Da Espada E Somente Eu Escapei Para Trazer As Novas Então Olha só Os Bois O 14 Diz Os Bois Lavravam E As Jumentas Passiam Junto A Eles E Eis que Deram Sobre Eles Os Sabeus E Os Tomaram Tomaram Que Os Bois E As Jumentas O Versículo 16 Diz E 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 Céu 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 Queimou As Ovelhas E Os Moços E Os Consum E Só Eu Escapei Para Trazer As Novas Então Aqui Nós Vemos O Que Primeiro Um Grupo Saber Dando Em cima Das Jumentas E Dos Bois E Roubando O Diabo Os Incitou Porque Quem 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 Está Fazendo Tudo Isso Aqui É O Diabo Deus Deu Legalidade Para Ele Deus Deu Permissão E Ele Está Incitando Adversários Levantando Pessoas Que Até Então Estavam Em paz Para Conjó Que Respeitavam Mas Que Agora Incitados Pelo Diabo Se Levantam Os Sabeus Roubam As Suas Jumentas E Os Seus Bois Em Seguida Vem Um Fogo Dos Céus E Consome As Suas Ovelhas E Também Os Seus Funcionários Em Terceiro Lugar O Dezessete Diz Estando Ainda Se Falando Veio Outro E Disse Ordenando Os Caldeus Três Bandos Deram Sobre Os Camelos E Os Tomaram E Aos Moços Feriram Ao Fio Da Espada Isso Eu Escapei Para Trazer As Novas Então Perceba Que Os Infelizes Eles Não Só Roubaram Mas Também Eles Assassinaram Cometeram A Chacina Tiraram A Vida De Praticamente Todos Os Funcionários De Jó Vamos Aqui Adiante O Ataque Do Diabo Na Esfera Do Campo Aqui É Necessário Fazer Uma Ponderação Evidentemente Que Nem Sempre O Empreendimento De Alguém Quebra Por Investidura De Uma Ação Maligna Direta Muitas Vezes É Apenas Um Mal Gerenciamento Até Mesmo Consequência De Uma Crise De Mercado Então Esse É Um Ponto Que Nós Temos Que Analisar Também Porque No Caso De Jó Lógico Que Foi Uma Ação Direta Do Próprio Diabo Foi O Diabo Quem Estava Agindo Por Trás Levantando Os Sabeus Levantando Os Caldeus Fazendo Descer Fogo Sobre Os Seus Animais Consumindo As Ovelhas Consumindo Também Os Funcionários No Fogo Mais A Frente Levanta Quem Os Caldeus Em Três Bandos E Vão Lá E Rouba Todos Os Camelos De Jó E Ainda Tira A Vida Dos Seus Funcionários Então Aqui Foi Algo Sobrenatural Que Aconteceu De Forma Direta O Diabo Agindo De Forma Direta Para Destruir Todo Patrimônio De Jó Mas Não Significa Que Todas As Pessoas Que Constroem O Negócio Todas As Pessoas Que Investem Em Algo E Está Prosperando E De Repente Quebra Não Significa Que É O Diabo Às Vez Uma Má Administração Um Má Gerenciamento Faz Com Não Foi O Diabo Embora Às Vezes Ele Age Sim Lógico Você Acha Que O Diabo Ele Tem Prazer Em Ver Um Servo De Deus Prosperando Você Acha Que O Diabo Tem Prazer Em Ver Você Abrindo Um Comércio E Esse Comércio Crescendo Se Multiplicando E Você Prosperando Você Tendo Um Carro Do Ano Você Tendo Um Ótimo Uma Ótima Casa Um Ótimo Apartamento Uma Família Abençoada Você Podendo Pagar Um Ótimo Plano De Saúde Ótimas Escolas Ótima Faculdade E Ensinando Seus Filhos A Lei Do Senhor Crescer Com Temor E Respeitando A Deus Você Acha Que Ele Tem Prazer Nisso Lógico Que Não O Que Ele Puder Fazer Para Destruir Também Com Seu Patrimônio Ele Vai Fazer Só Que Às Vezes O Que Acontece Que As Pessoas Têm Uma Má Administração Não Estão Preparadas Para Lidar Com Dinheiro Com Riqueza Com Prosperidade E Acaba Colocando Tudo A Perder E Aí Muitas Vezes Acaba Colocando A Culpa No Diabo Para Fugir Da Sua Responsabilidade Mas O Que Não Foi O Caso De Jó Mas Existe Muitos Casos Por Aí De Pessoas Que Por Amar Administração Acabaram Falendo Perdendo Tudo Então Esse É Um Ponto Que Nós Temos Também Observar A Esposa A Frase Amaldiçoa Deus E Morre Atribuída A Esposa De Jó É Uma Das Mais Chocantes Do livro Talvez Por Isso Seja Objeto De Várias Explicações Muitos Autores Tentam Suavizá-lo Quando A Interpretam Como Sendo Uma Ironia Feita Pela Esposa De Jó Nesse Caso Ela De fato Estaria Dizendo Você Continua Aí Com Essa Sua Fé Enquanto Tudo Desmorona A Sua Volta Porque Tudo Isso Deixa De Lutar Por Isso E Aceita A Morte Na Realidade Essa É A Interpretação Mais Coerente De Acordo Com O Texto Bíblico A Mulher De Jó Ela Não Estava Preparada Para Enfrentar Aquela Situa E Às Vezes Nós Criticamos Bastante Ela Mas E Se Fosse Você Na Situa Dela E Se De Uma Hora Para Outra Você Vesse Os Seus Bens Desaparecerem Os Seus Dez Filhos Morrerem E Para Completar Você Vê O Seu Marido Ali Em Cima De Uma Cama É Com Aquela Enfermidade Do Pé A Planta Da Cabeça Podre Aquela Podridão Fedendo E Você Tendo Que Estar Ali Cuidando Dando Cuidado Imagina Você Entrar Dentro De Um Ambiente Onde Está Ali Uma Pessoa Fedendo A Carniça Porque Ele Estava Com Enfermidade E Era Terrível Aquela Enfermidade Era Uma Chaga Maligna Da Planta Do Pé Ao Alto Da Cabeça E Você Acha Que Aquilo Ali Não Fedia Então É Fácil Julgar A Esposa De Jó Quando Você Não Está Enfrentando E Tem Um Ditado Que Diz Que Quem Sabe Onde O Sapato Aperta É Quem Está Calçado Então Às Vezes Você Pode Julgar Condenar Ela Ela Deveria Ser Que nem Jó Nem Todo Mundo Tem O Mesmo Nível De Intimidade Com Deus Nem O Mesmo Nível De Relacionamento Com O Escologicamente Para Enfrentar Todo Aquele Sofrimento Então Ela Vendo Seu Esposo Ali Entre A Vida E A Morte Ela Achou Que Ele Deveria Amaldiçoar A Deus Eu Não Estou Dizendo Que A Atitude Dela Foi Correta Não Foi Uma Atitude Correta Mas Eu Estou Dizendo Que Muitas Pessoas Julgam Ela Porque Não Passaram Por Tudo Que Ela Passou E Você Pode Ver A Ilustração Também Na Tela Outros Procuram Atribuir Um Sentido Ao Texto O Qual Ele Não Tem Para Esta Esposa De Jó Não Estava Mandando Amaldiçoar A Deus Mas Orientando Jó A Louvá-lo E Morrer Em Paz O texto Também Não Diz Isso Então Nós Temos Que Ser Coerente Com O Texto Claro Que Nós Não Podemos Estar Interpretando O Versículo De Forma Isolada Mas Também Não Podemos Colocar As Nossas Palavras No Texto E Afirmar Que É O Texto Que Está Dizendo As vezes As Pessoas Dizem Não Mas Eu Acho Que Não Foi Assim Sim Mas Isso É Um Achismo Não É O Que O texto Está Dizendo Não Mas Eu Acho Que Paulo Caiu Do Cavalo Você Até Pode Achar Mas Você Não Pode Afirmar Porque O Texto Não Diz Que Paulo Caiu Do Cavalo Ele Caiu Por terra Em Nenhum Momento Vai Fazer Menção De Cavalo Então Às Vezes A Pessoa Costuma Pegar A Sua Interpretação O Seu Achismo E Querer Colocar Isso Como Uma Verdade Absoluta É Isso Que A Bíblia Está Dizendo Não Então Neste Caso Aqui Da Mulher De Jó Nós Temos Que Interpretar De Acordo Com Que O Texto Declara Embora Eu Já Vi Pessoas Dizendo Que Na Bíblia Hebraica Nunca Conferi Então Não Posso Afirmar Mas Eu Já Vi Pessoas Dizer Que Lá Na Bíblia Hebraica Não Tem Esse texto Amaldiçoa Deus E Morre Diz Mais ou Menos Assim Abençoa Deus E Morre E A Interpretação Que Alguns Dão É Que Os Judeus Eles Não Costumam Colocar Palavras De Maldição Próxima Aonde Tem O Nome De Deus Então Quando A Mulher De Jó Ela Diz Amaldiçoa Deus E Morre Para Eles Não Colocarem Uma Palavra De Maldição Ao Lado Da Palavra De Deus Eles Colocaram Uma Palavra De Bênção Abençoa Deus E Morre Eu Não Sei Se Realmente Está Escrito Na Bíblia Hebraica Desta Forma Mas Se Estiver É Justamente Por Esse Motivo Que Eles Não Costumam Relacionar Uma Palavra De Maldição Ao Nome De Deus Então Eles Podem Ter Feito Essa Mudança E Aí Algumas Pessoas Podem Ler Lá E Dizer Ah Não Mas A Mulher De Jó Não Diz É Amaldiçoar Deus E Morre Porque Lá Está Dizendo Assim Abençoa Deus E Morre Então Se Algum Dia Você Ouvi Alguém Falando Sobre Isso Então Você Já Sabe O Que Significa É Porque Eles Não Costumam Colocar Uma Palavra De Maldição Ao Lado Da Palavra De Deus Então Eles Fizeram Essa Mudança Mas O Sentido Real É Justamente Isso Que Está Em Nossas Bíblias Ela Mandou Jó Amaldiçoar A Deus E Morrer E Aqui Temos O Fato Um Vento Forte Soprou Sobre A Família De Jó Devastando A Ainda Devastando A Ainda Hoje Fortes Ventos Continuam A Sobrar Em Famílias Inteiras O Resultado Desse Vento É A Degradação Familiar Divórcios Drogas Etc A Exemplo De Jó O Crente Deve Se Refugiar Em Deus Então No Caso Da Família De Jó O Vento Foi De Forma Literal Mas Aqui Trazendo Para Os Dias De Hoje Esses Ventos Que Ainda Continuam Soprando Acontece De Forma Literal Lógico Mas Aqui É Em Uma Forma De Uma Força De Expressão Como Se Fosse Uma Alegoria Por Que Porque Os Ventos Que Soprou Lá Nos Quatro Cantos Que Destruiu A Casa E A Casa Caiu Por Cima Dos Filhos De Jó E Todos Morreram Naquele Naquele Acidente Foi 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 Algo Ali Real Foi Algo Ali Que Realmente É Literal Mas Muitos Ventos Sopram Hoje Nos Casamentos Na Família E Muitos Divórcios Tem Acontecido Hoje Em Dia Até Muitos Pastores Que Eram Muito Severos Que Pregavam A Bíblia De Uma Forma Rígida Da Forma Como Ela Deve Ser Pregada Que Hoje As Coisas Estão Mais Mais Fáceis Mais Flexíveis Mas Muitos Pastores Que Eram Grandes Doutrinadores Até Mesmo Esses Tem Largado As Suas Esposas E Tem Casado Com Mulheres Mais Novas E Muitos Entram Em Vários Casamentos Casar Com Uma Não Dá Certo Pastores Viciados Em Cocaínas Em Drogas Pastores Envolvidos Em Prostituições Adultérias Tudo Isso São Ventos De Satanás Que Até Hoje Continua Soprando E No Caso Dos Filhos De Jó Não Foi Eles Que Deram Lugar Não Eles Estavam Em Um Banquete Familiar Era Algo Que Eles Sempre Realizavam De Davam As Irmãs Então Não Podemos Dizer Que Eles Deram Brecha Que Eles Estavam Lá Enchendo A Cara De Cachaça Blas Semano De Deus O texto Não Diz Isso Eles Estavam Em Um Ato Armônico Onde Eles Tinham Harmonia Entre Seus Irmãos Era Uma Comunhão Mútua Então Eles Não Deram Brecha Para O Diabo Ir Lá E Tirar A Vida Deles Mas Hoje Muitas Vezes Acabamos Dando Brechas Abrindo Portas E O Nosso Adversário Ele Não Precisa Nem De Uma Porta Ele Só Precisa De Uma Brecha E Quando Nós Damos Uma Brecha Ele Entra E Ele Destrói Porque Esse É O Prazer Dele Matar Roubar E Destruir Tragédia De Natureza Física E Psicológica O Diabo Toca Na Saúde De Jó Depois Que O Diabo Viu O Seu Plano Fracassar Pois O Patriarca Não Sucubiu A Tentação Mesmo Diante Da Dizimação Dos Seus Bens E Familiares O Adversário Agora Tem Essa nova Prova É Um Drama Muito Distinto Na Literatura Do Antigo Testamento Ela Dará A Tônica Ao Restante Do Livro Então Nós Vemos Aqui Que O Nosso Adversário Ele Tem Poder Para Tocar Em Nossas Vidas Quando Deus Lhe Dá Permissão Legalidade Então Não Importa Se Você Está Vivendo Uma Vida Justa Diante De Deus De Santidade Ali Buscando A Deus E Todos Os Dias Para O Culto Evangelizando Visitando Os Enfermos Nos Hospitais Nos Presídios Ajudando As Pessoas Orando Consagrando Jejuando Meditando Na Palavra Não Importa Se Deus Permitir Mesmo Você Fazendo Todas Essas Coisas O Diabo Pode Tocar Em Sua Vida O Problema É Que Muitas Pessoas Por Falta De Entendimento Por Falta De Conhecimento Acredita Que É Como Pelo Fato De Nós Sermos Crentes Cristãos Nós Temos Uma Espécie De Amuleto Que Vai Nos Livrar De Todo Mal Que Vai Nos Livrar De Tudo Quando Na Realidade Não Não Será Será Que Você Não Conhece Nenhum Irmão Ou Nenhum Irmã Ou Um Pastor Que Já Morreu Com Uma Doença Incurável Será Que Você Não Conhece Alguém Da Igreja Que Morreu Em um Acidente Morreu Em um Assalto Outro Dia Um Assaltante Foi roubar Uma Padaria E Um Irmão Ele Acreditou Que Podia Pregar Para Aquele Assaltante Aquele Assaltante Iria Se Arrepender E Não Iria Assaltar Resultado O Assaltante Deu Um Tiro Nele Ele Morreu Ali Dentro Daquela Panificação Mas Por que Será Que Deus Permitiu Se Ele Estava Indo Pregar A Palavra Com Boa Intenção As Vezes Nós Precisamos Fugir Da Aparência Do Mal A Intenção Dele Foi Boa Mas Ele Não Deveria Ter Feito Aquilo Ele Não Deveria Ter Nem Entrado Naquela Padaria Quanto Mais Tentado Pregar Para O Assaltante Ah Irmão Mas Isso É Covardia Não Não É Covardia Isso É Cautela Isso É Zelo Nós Temos Que Fugir Da Aparência Do Mal Aquela Pessoa Quando Vai Praticar Aquele Ato Ali Você Acha Que Ela Vai Sozinha Não Ali Ela É Lamentável É Mas Por que Eu Estou Falando Isso Para Nós Entendermos Que Nós Não Estamos Livres De Nada É O Senhor Que Nos Livra Mas Ele Quando Ele Permite Não Importa Se Você É Santo Se Você É Ímpio Porque O Sol Nasce Para Todos Ímpio E Justo Justo E Ímpio A Chuva Também Ele Manda Para Todos Quantas Vezes Acontecer Tragédias Tsunamis Maremoto E Morreu Tanto Ímpio Quanto O Crente Então Isso Aí Não Importa A Forma Como Nós Haveremos De Morrer O Importante É A Diferença O Destino Final A Diferença Está No Destino Não Na Causa Como Nós Iremos Morrer Porque Da Forma Como O Ímpio Morre De Uma Enfermidade O Crente Também Está Sujeito A Morrer Da Forma Como O Ímpio Morre De Uma Tragédia O Crente Também Está Disposto A Morrer A Diferença É Que O Ímpio Morre Sem Jesus E Vai Para O Hades Aguardar O Juízo Final Para Ser Lançado No Lago De Fogo O Crente Que Ele Tem Convicção Da Sua Salvação Quando Ele Morre Ele É Levado Para Cristo Ressuscite Também E Subam Para O Tribunal De Cristo Participar Das Budas Do Cordeiro Então Essa É A Diferença Mas Muitas Pessoas Ficam Bitoladas Achando Que Pelo Fato De Ser Crente Nada De Mal Vai Acontecer E Aqui Nós Estamos Vendo Que O Diabo Permitiu Que O Diabo Tocasse Na Saúde De Jó E Aqui Segundo Subtópico A Saúde Física O Texto Sagrado Diz Que O Diabo Feriu A Jó De Uma Chaga Maligna Desde A Planta Do Pé Até O Alto Da Cabeça Tratava Se De Uma Doença Extremamente Maligna Capaz De Provocar Um Grande Sofrimento Em Jó A Ponto De Este Sentasse Na Cinza E Pegar Um Caco De Barro Um Pedaço De Telha Para Com Ele Raspar As Grande Desgraça Ele Ia Para O Monte De Cinzas Um Local Considerado Imundo Onde Os Inválidos E Dementes Costumavam Ficar Ali Ele Esperava Morte Entre Cães Insetos E Aves De Rapina Trágico O Que Entendemos Com Isso Entendemos Que Diante De Uma Adversidade Pouco Importa A Sua Classe Social O Seu Patrimônio A Sua Família E A Sua Riqueza Quando A Morte Ela Chega Aqui No Caso Não Foi A Morte Mas Às Vezes A Morte Ela Vem Através De Uma Doença Essa Doença Ela Se Alastra E Faz Com Que A Pessoa Chegue A Óbito Então O Costume Era Eles Irem Para Cinza Se Humilhar E Uma Forma Também De A Sua Fragilidade Como Ser Humano Ser Humano Não É Nada Por Que Porque O Pó E A Cinza Porque Nós Viemos Do Pó E Ao Pó Nós Tornaremos E Nosso Corpo Não Se Difere De Pó E Cinza Por Que Porque Nós Somos Seres Tão Limitados Olha Só Uma Enfermidade Enfermidade Começou Da Planta Do Pé Foi O Alto Da Cabeça Isso Significa Que O Nosso Tempo De Vida Ele É Muito Curto E Muitas Vezes Nós Deixamos De Aproveitar Fazendo Algo Agradável Ao Criador Então Que Venhamos Pegar Esse Exemplo Aqui E Reconhecermos A Nossa Fragilidade A Nossa Pequenez Diante De Um Deus Supremo E Que Diante De Situações Adversas Ainda Que Venhamos Nos Desesperarmos Porque Muitas Vezes Nós Nos Desesperamos Mas Que Mesmo Em Meio Ao Desespero Não Venhamos Perder A Fé E A Confiança No Nosso Deus Nós Estamos Em Uma Caminhada Onde Sabemos Que O destino Não É Aqui Nessa Terra Mas Mas Se Perdemos A Nossa Vida Aqui Para Darmos Uma Vida Lá Então Está Tudo Bem Terceiro Subtópico Saúde Mental Você Não Vai Encontrar Na Bíblia Dizendo Que Jó Entrou Em Depressão Até Mesmo Porque A Depressão É Uma Doença Que Nem Existia Naquela época Esse Rótulo A Doença Já Existia Mas O Rótulo É Novo Então Aqui Nós Não Vamos Ver A Bíblia Falando Então Jó Entrou Em Depressão Não Mas Nós Podemos Ver Os Indícios Dessa Doença Não Podemos Afirmar Como Eu Já Disse Nessa A Bíblia Diz Que Jó Entrou Em Depressão A Bíblia Não Diz Que Jó Entrou Em Depressão Mas Quando Nós Analisamos A Situação De Jó As Palavras Que Ele Pronunciou No Capítulo De Número 3 Nós Pegamos Aquilo Ali E Entendemos Que O Patriarca Estava Sobre Uma Forte Tensão Psicológica Sentindo Uma Tristeza Profunda Uma Angústia Em Sua Alma E Vemos Os Indícios De Uma Depressão Não Era Somente Uma Tristeza Tristeza Diferente De Depressão A Tristeza É Algo Passageiro É Algo Momentâneo Que Pode Mudar De Uma Hora Para Outra De Um Momento Para Outro Uma Hora Você Está Triste Você Pode Estar Chorando Alguém Pode Fazer Uma Brincadeira Você Esquece A Tristeza Já Está Feliz Está Alegre Mas A Depressão É Completamente Diferente Então Olha Só Não Há Como Negar Que Jó Passou Por Uma Grande Tensão Psicológica Há Vários Textos No Corpo Do Livro Que Permite Fazer Essa Dedução Mas Já No Início Da Sua Fala É Possível Perceber Este Fato Jó Capítulo 13 Versículo 1 Ao 14 Ainda Que Mantivesse Sua Fidelidade A Deus O Patriarca Amaldiçoou O Dia De Seu Nascimento Não Vendo Mais Razão Para Que Fosse Celebrado Só Debaixo De Forte Pressão Psicológica É Que Pessoa Chega A Tal Ponto Assim Como O Próprio Profeta Elias Em Seu Ânimo Desejou A Morte Só Estando Em Uma Forte Pressão Psicológica Para Desejar A Morte Porque Ninguém Quer Morrer Até Mesmo Muitas Pessoas Que Muitas Vezes Estão Ali No Leito De Morte Elas Estão Querem Viver Então Quando A Pessoa Pede A Morte É Porque Nada Nessa Vida Mais Faz Sentido Para Ela Não Faz Mais Sentido Para Ela Continuar Vivendo Ela Perdeu Todas As Suas Esperanças Todos Os Seus Desejos Todos Os Seus Sonhos Nesta Vida Então Diante Desse Cenário Entendemos Que Essa Pressão Psicológica Que Ele Estava Passando Ele Entra Em Depressão Mas Mesmo Nesse Estágio Ele Não Blasfema Contra Deus Ele Não Atribui Ao Criador Nenhuma Queixa Ao Ponto De Fazer Com Que Tudo Que Estava Ali Acontecendo Era A Culpa De Deus Ele Era Um Homem Justo E Eu Não Mereço Passar Por Isso Embora Ele Não Merecesse Passar Realmente Por Aquilo Mas Ele Não Abre A Sua Boca Para Blasfema Contra O Criador Diante De Toda Essa Aflição Na 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 Nessa lição Nessa lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidade dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. E um fato que eu não falei, mas lógico que isso faz todo sentido, é que o próprio Deus que permitiu que o diabo tocasse em tudo de Jó, Deus estava ali dando graça ao patriarca, fortalecendo a fé do patriarca para que o patriarca permanecesse fiel a Deus. Porque essa graça vem do próprio Deus. Sem ele, sem o Criador ao nosso redor, sem ser o nosso escudo, a nossa fortaleza, nós não conseguiremos nada, irmão. Nós não chegaremos a lugar nenhum. Então o Criador permitiu que tudo aquilo acontecesse, mas ele continuou dando força. Porque a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas próprias forças, mas fiel é Deus para dar o escape na hora certa. Então, se você está sendo provado, saiba que Deus está permitindo que você seja provado, porque Ele sabe até onde você aguenta e na hora certa Ele tem uma porta de escape para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha e sua ajuda no crescimento do canal. Vamos bater a meta de 20 mil inscritos aqui, em nome de Jesus. Eu preciso da sua ajuda, então dê o seu joinha. Deixe um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado, denominação. Eu faço questão de responder todos os comentários deixados aqui abaixo desse vídeo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e você estará contribuindo para o crescimento desse canal. E se você deseja fazer um curso de teologia médio ou avançado, por baixo desse vídeo, na descrição, vai ter alguns links com a recomendação de alguns cursos teológicos. Onde você vai poder estudar teologia, do conforto da sua casa, sem precisar se deslocar e sem pagar mensalidade. Apenas um pagamento único e você vai estar se aprofundando nas escrituras para você também ter um conhecimento mais abrangente. Para você poder ler a escritura, entender e preparar melhores sermões para pregar na sua igreja. E se você tem desejo também de ser um professor de escola dominical ou de agregar mais conhecimento, você também pode fazer um curso de professor de escola dominical que está aqui por baixo, na descrição desse link. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima aula, se assim o senhor permitir. Deus abençoe.